Olá, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Rebeca, vou ensinar a fazer um barrado de crochê simples de fazer, tá? Eu gostei de bordar esse pontinho aqui, vou estar compartilhando com vocês. Eu vou estar utilizando uma linha para crochê, uma agulha para crochê 1.75, uma tesoura e um paninho, tá? Você pode estar utilizando um paninho de prata, esse paninho aqui é de amostra, tá? Não se esqueça, pessoal, de vir aqui embaixo, se inscrever no meu canal, já deixa um like também pra estar me ajudando, que toda vez que você deixa um like, YouTube compartilha com mais pessoas o meu trabalho, e assim vai estar me ajudando aí no meus trabalhos de crochê. Muito obrigada aí você que está me acompanhando, tá? Vamos aqui, ó, eu venho aqui na pontinha do pano primeiro, vou fazer a laçada inicial, ó, cruzei aqui, seguro aqui com esse dedo, puxa lá atrás, ó, fazendo a laçada inicial. Agora eu puxei aqui pro meu paninho, vou estar fazendo aqui uma correntinha pra estar prendendo. Agora aqui eu vou fazer sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Dou duas laçadinhas na agulha, venho aqui no mesmo espaço, no primeiro pontinho baixo que eu fiz, ó, coloco a agulha aqui e faço um ponto alto duplo. Puxo duas laçadas, mais duas e mais duas. Tá? Fazendo essa argolinha aqui. Agora eu vou pular para o próximo aqui, no meu paninho. Vou medir um espaço mais ou menos de um centímetro e meio, já coloco a agulha aqui e faço um pontinho baixo. Estico até a beiradinha do meu pano, puxando as duas laçadinhas. Ficando essa argolinha aqui. Tá bom? Vamos pular para o próximo. Vou repetir, sete correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Dou duas laçadinhas na agulha, venho aqui no meio do ponto baixo que eu fiz, ó. Pegando aqui por trás também, ó. Aqui por trás, ó, tá vendo aqui, ó. Vou estar prendendo aqui com ponto alto, alto duplo. Puxo as duas laçadinhas, mais duas e mais duas. Agora eu vou prender aqui no meu paninho, medindo um centímetro e meio. E vou fazer mais um ponto baixo. De novo, ó. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Dou duas laçadinhas na agulha. Vem aqui no meio do ponto baixo, ó. Pegando de trás também, pra estar prendendo. E faço um ponto alto duplo. Agora eu vou medir um centímetro e meio. Sempre deixando o mesmo espaço, tá? E fecho com um ponto baixo. Vou fazer assim até lá no finalzinho. Você vai repetindo aí da mesma forma, tá? Vou completar aqui e já volto pra gente estar subindo a segunda voltinha. Olha, já completei aqui o meu barrado. Tá? Olha só como é que ficou. Quando eu cheguei aqui, eu fiz aqui o último motivo aqui. Cheguei aqui no finalzinho do pano. Já coloco a agulha aqui, ó. Na pontinha. E faço um ponto baixo. Puxando as duas laçadinhas pra cá pra dentro. Agora eu vou estar cortando a linha. E vou fechar aqui. Arrematando pra ir lá no começo agora. Depois eu vou ensinar como eu arremato e corto, tá bom? Agora eu vou lá no início do paninho. Vou estar fazendo de novo a laçadinha inicial. Ó, vem aqui na primeira correntinha que eu fiz. Já coloco a agulha aqui, ó. E vou fazer a laçadinha inicial de novo. Ó, cruzei aqui. Puxa. Segura aqui com esse dedo e puxa pra cá pra dentro. Agora eu vou puxar aqui onde eu coloquei a agulha. E vou prender aqui com uma correntinha. Agora eu vou subir aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Dou duas laçadinhas na agulha. E aqui dentro, ó. Dentro dessa argolinha que eu fiz, da primeira argola. Vou fazer quatro pontos altos duplos. Três pontos altos duplos, aliás. Ó, puxei uma. Puxei duas laçadinhas, né? Mais duas e mais duas. De novo, ó. Duas laçadas na agulha. E faço mais um ponto alto duplo. Mais uma vez. Duas laçadas na agulha. E faço mais um ponto alto. Desculpa, soltou aqui. Mais um ponto alto duplo. Sempre puxando as duas laçadinhas. Tá? Com essa correntinha aqui, que vale quatro pontos altos duplos, tá? Só pra começar aqui. Agora eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, seis, e sete. Vou virar meu trabalho do lado avesso. Ó, venho aqui na última correntinha aqui, bem na pontinha, ó. Na beiradinha. Faço um ponto baixo. Puxei aqui e faço... Puxando as duas laçadinhas. Ficando essa argola aqui. Agora eu vou fazer uma correntinha. Viro novamente pra onde eu comecei, ó. E vou trabalhar dentro dessa argola aqui com sete pontos... É, dez pontos baixos. Coloquei aqui, ó. Puxa lá atrás e faz um ponto baixo. Uma. Dois. Três. Você que é iniciante aí, me acompanha passo a passo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Dez pontos baixos no mesmo espaço. Tá ficando assim. Agora eu vou pular para o próximo. Vou fazer aqui uma corrente. Dou duas laçadinhas na agulha. E venho aqui para o próximo argolinho, ó. Tá vendo aqui? Na segunda argolinha. Vou fazer mais quatro pontos altos duplos no mesmo espaço. Uma. Ó, duas laçadas na agulha, tá? Dois. Ó, três. São quatro pontos altos duplos no mesmo espaço. E quatro. Agora, acabando aqui os quatro pontos altos duplos, vou fazer sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou virar o trabalho do lado avesso. Ó, virei aqui do lado avesso. Vem aqui, ó. No primeiro ponto baixo que você tá vendo aqui, ó. Bem aqui. E puxo a linha lá atrás, puxando as duas laçadinhas. Agora eu vou fazer uma correntinha. Já vou estar virando novamente para o começo aqui, ó. E vou trabalhar aqui igual eu fiz aqui. Dez pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Dentro do mesmo espaço, tá, gente? Seis. Como é que soltou aqui? Um, dois, três, sete, oito, nove e dez. Dez pontinhos baixos. Agora eu faço uma corrente para pular para o próximo. Tá vendo como é que fica bem bonitinho? Agora eu vou dar duas laçadinhas na agulha e vou fazer igual eu fiz aqui. E, de novo, ó, nesse próximo espaço faço quatro pontos altos duplos. Uma. Ó, duas. Três. E quatro. Lembrando é isso. Tem que dar duas laçadas na agulha para fazer o ponto alto duplo, tá bom? Ficando assim, ó. Agora eu repito. Sete correntinhas. Vou virar o trabalho do lado avesso. Ó, virei aqui. Agora eu venho aqui no primeiro pontinho baixo que eu fiz. Bem aqui, ó. E faço mais um ponto baixo. Puxando essas duas laçadinhas aqui. Faço uma corrente. Vou virar novamente. E aqui, ó. Dentro dessa argola, vou fazer igual eu fiz aqui. Dez pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Aí você vai apertando assim para dar os pontinhos. Cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Dez pontos baixos no mesmo espaço, tá? Olha só como é que tá ficando. Bem bonitinho, né? Agora eu faço uma corrente e pulo para o próximo. Dou duas laçadinhas na agulha. E aqui dentro dessa mesma argola, na próxima argola, vou fazer quatro pontos altos duplos. Deixa eu completar aqui os quatro pontos altos duplos e já volto. Olha, completei aqui os quatro pontos altos duplos. Aí eu vou subir sete correntinhas. Quatro, cinco, seis e sete. Aí você vira o trabalho do lado avesso. Ó, virei aqui. Tá do lado avesso aqui, ó. Aí eu venho no primeiro pontinho baixo aqui, ó. Coloquei a agulha aqui e faço um ponto baixo. Puxando as duas laçadinhas pra cá, pra dentro. Faço uma corrente. Viro o trabalho novamente para o início, onde eu comecei. E aqui dentro dessa argola, vou fazer mais dez pontos baixos no mesmo espaço. Deixa eu completar aqui e já volto. Aí, pessoal, completei aqui os dez pontos baixos. Olha só como é que tá ficando. Aí eu já faço uma correntinha aqui pra estar prendendo. Dou duas laçadinhas na agulha. E aqui, ó, nessa próxima argola. Vou fazer igual eu fiz aqui. Tá? Ó, vou fazendo todo. Todos os pontos são repetidos. Aí, se você for iniciante, você pode voltar o vídeo até aqui, onde eu fiz essa argolinha aqui. E já completo os quatro pontos altos duplos. E depois faz aí esse pontinho aqui com dez pontos baixos. Tá bom? Vou seguir assim todo o espaçozinho aqui e vou fazer desse mesmo formato. Vou completar até lá no finalzinho e já volto pra gente estar finalizando. Olha, voltei aqui, já completei. Tô quase aqui no finalzinho. Só falta o último espaço aqui, ó, dessa argolinha pra me fazer. Eu deixei pra fazer com vocês aqui passo a passo. Olha só que bonitinho que fica. Você vai gostar de fazer esse barrado aqui. Ele é bem fácil, tá? Você pode fazer com outras cores, as cores que você gostar mais. Aí, eu fiz aqui uma correntinha pra estar prendendo. Vou dar duas laçadinhas na agulha. E aqui dentro dessa argola, eu vou fazer três pontos altos duplos. Uma. Dois. E três. Só pra você estar me acompanhando aí passo a passo. Três pontos altos duplos. Vou dar mais duas laçadinhas na agulha. E venho aqui, ó, em cima dessa correntinha aqui. No meio, tá? Só pra estar prendendo aqui o último pontinho. Vou fazer de novo. Um ponto alto duplo. Totalizando aqui, ó, vai ter quatro pontos altos duplos. Aí, eu faço sete correntinhas. Quatro, cinco, seis e sete. Viro o trabalho do lado avesso. Venho aqui em cima desse pontinho baixo. Primeiro aqui, faço um ponto baixo. Faço uma corrente pra estar virando. Aí, aqui eu vou fazer dez pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E agora, aqui no último pontinho, vou estar prendendo, ó, bem aqui, em cima desse ponto alto duplo. Vou estar prendendo aqui com um ponto baixo pra estar finalizando. Soltou aqui, aí eu já corto a linha. E arremato aqui, ó, puxo tudo pra cá pra dentro. Agora, você vai virar o trabalho do lado avesso e vai esconder a linha por aqui, por detrás do pontinho. Puxei aqui, ó, e puxa tudo pra cá pra dentro novamente. Aí, você pode estar cortando a linha. Toda linha que sobrar, você vira do lado avesso e esconde. Tá bom? Olha só como é que ficou. Espero que você tenha gostado, tá? Eu gostei de bordar esses pontinhos. Ele é bem simples e fácil de fazer. Muito obrigada aí, você que me acompanha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Deixa um like também, sempre pra estar me ajudando. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.